Música Já te digo como é Se a ti cheira ao bacanhau Então é o teu filho ver É verdade assim é É verdade assim é Olha cheiros esquisitos O meu tio cheira ao bacanhau O que é de comer homens fritos É que foi lavar o cozinho O da tua mãe do pé no hospital E eu até dou dois gritos E eu até dou dois gritos É que bate com a canaia É que bate com a canaia Ele foi lavar o cozinho E tu foste-me a lavar a trigaia O canário não é canaia O canário não é canaia E eu até dei simpatia Quando eu fui lavar a trigaia Na banhau a pequenia A tua mãe de outra nascia O meu olhar ainda brilha É a vela de pé no hospito Olha o canário até brilha Quando estava lavar a trigaia Então foi um pico na pique Para ti foi uma maravilha Para ti foi uma maravilha Estás a ficar tão robusto Estás a ficar tão robusto Eu vi uma trigaia tão pequena Desmaiei eu logo com susto Eu aguentei muito a custo Eu aguentei muito a custo Porque eu sou uma pessoa animada Ao ver a cara da canadeira De uma carreta assim tão espantada Este foi um pai novo O canário é muito fino Ela apanha um grande sol Pensa que era um submarino Um sonho que era um submarino Ganário, tu o põe fino Ganário, tu o põe fino Sabes que eu sou a tua amiga Sabes que eu sou a tua amiga Cadê é teu submarino Se tens a gata partida Deixa lá, minha querida Deixa lá, minha querida Essa alzinha ninguém nota Vai flutuando a doenar O canário não faz batota Mas espera ser consertado Ele vai estar à tua gola Agora vou me calar E agora vou me calar Na xerneca de bombar E hoje estáis a gostar Desculpem ao pessoal Hoje esticamos a corda Mas voltam-nos de vez a mal Vou-lhes ir a cantar Também peço lá na vizinha Que me desculpe o abuso Que eu cante nesta noitinha E para ser perdoado Vou-lhes ir a santa presida E eu já fiz o meu plano E eu já fiz o meu plano E eu já fiz o meu plano Eu já fiz o meu plano Já não vai haver um engano, olha se vou concordar E se tu fores então, não te esqueças de julhar É como já diz a cantiga, a joelha tem de misal E agora para terminar, e agora para terminar Eu vou-vos pedir daqui, para quem gosta da desganada Gosta por o que se rir, quero umas pausas com força Para a minha amiga minha vida E eu agradeço-lhe a ti, eu agradeço-lhe a ti Sem desejar o contrário Sem desejar o contrário Talvez para os meus amigos Isto é extraordinário E ainda mais campos mais fortes Para o meu amigo canário Sem desejar muito obrigado Sem desejar muito obrigado Pelas palmas que nos dão Aquelas que a mim me tocam Doadeias comigo são Numa queixinha que eu tenho Que se chama coração Agora eu vou retirar Agora eu vou retirar Vai a cantiga a calar Esquerda na boca do domingo Tem que te não vai me gostar E ao ponto da nossa Caipa Para a coisa em virar denom ó-Vinônia Para o meu amigo E ao ponto da nossa Caipa Quando passou-vindo Amén 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 Amé Amén 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 Aplausos Aplausos